Valeu rapaziada, boa noite aí, tô gravando esse videozinho aqui, rápido aqui, entendeu? Para vocês aí, amantes do trinca-ferro, valeu tropa! Então, deixa o like aí, se inscreva no canal, vem somar com a gente aí, família no manejo Vamos acompanhar aí rapaziada, você aí que tá com o trinca, né? O trinca, fazendo muda, caindo perna, muda de bico, bico rachado rapaziada Bota aquele osso de baleia, para ele roer, bota aquela casca de ovo que é cálcio Seca o ovo lá no sol, há por um dia, dois dias, pisqueta lá e bota para ele, tá comendo, valeu? Deixa o like aí, se inscreva no canal, é fazer parte da família Vou deixar o link aí no WhatsApp aí também rapaziada, no grupo, para vocês entrarem aí E tá participando no grupo, vai tirando suas dúvidas aí no grupo, valeu? Então rapaziada, tá com o trinca aí, muda de bico, tal, muda de pena Então, vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui porque é complicado o telefone Então rapaziada, vamos começar o vídeo Tá na muda de bico, todo rachadinho o bico dele, o que você faz? Mas você colocou o osso de baleia, já é o suficiente Mas vai ajudar muito Mas aí você, pô, quero colocar um cálcio Cálcio natural, casca de ovo, mais o osso de baleia, já ajuda Uma areia com grite, o cálcio também ajuda Já vai fazer um pacote, né? De cálcio de nagaiola, pássaro natural Mas aí, para lubrificar o bico, para ajudar ainda mais no processo de muda de bico A fazer a muda de bico mais rápido Você pega o alpiche, o trinca-ferro, o potinho Coloca o alpiche no potinho e bota lá cinco gotinhas de azeite Mistura lá, ou duas gotinhas de azeite Dependendo da quantidade que você quiser botar Mistura, deixa o alpiche molhado no azeite Deixa lá, o trinca conforme vai comendo o alpiche molhado com o azeite Pode botar o azeite também na fruta, no legume, na gaiola, entendeu? Ele vai comer Vai estar lubrificando o bico dele, vai estar molhando o bico dele Então rapaziada, isso é ótimo, entendeu? Isso aí é ótimo Vai ajudar demais o pássaro E vai lubrificar o bico, vai melhorar Vai tirar aquela, tipo como se fosse uma dor de dente O bico do pássaro rastra com como se fosse uma dor de dente O pássaro sentir dor Então o azeite aí vai ajudar na manutenção da muda de bico O pássaro não sentir tanta dor Mais a casca de ovo Mais o gosto de baleia O cálcio que vem na areia também Isso aí tudo Fora a alimentação Uma chicória Um milho verde Pode colocar de boa Um kiwi, que é uma fruta A maçã também ajuda a lubrificar o bico da ave Um pepino Um pedacinho de mamão também é bom Entendeu? A laranja lima Uma bandinha Corta a laranja em quatro pedaços Não precisa de cortar a laranja ou mamão em pedaços grandão Não Cortou a laranja em quatro pedaços e cruz Para você chupar a laranja Você pega uma bandinha daqui e bota na gala É o suficiente para passarinho Entendeu? Está se alimentando ali Petiscando Petisco Porque a ração Que você dá Sendo de boa paridade Uma estruzada boa É sobre toda a necessidade da fruta e do legume Mas é bom a gente tentar colocando um pouco a mais Legume A fruta É ótimo Então rapaziada É Isso aí São coisas que Dia a dia a gente bota aí Faz Ao manejo suave Tranquilo Tanto que a gente esteja cantando Ou na muda De pena De bico É isso aí o manejo Entendeu? O couve Um talinho de couve também é bom Tem aqui a caudinha ajuda a lubrificação do bico Para aí fazer a muda de bico boa Tranquilo Alimentos moles E que lubrificam Alguns alimentos que soltam caldos São ótimos Entendeu? Como a maçã Mamon A garanja Entendeu? Pode estar colocando uma manga também Manga rosa Manga espada Se ainda tiver na sua cidade aí Banana também é bom Então Ajuda né? Bastante a ave Nesse processo aí De muda de bico E ele está na muda de pena Rapaziada Está na muda de pena Pô meu trinca ferro Está na fazenda muda de pena Mas não para de cantar Ele tem ordem Chega na gaiola E Quim, 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 quim Passarinha é bom Passar um crônico de ordem Se escutar o outro canta Mesmo frio Ou seja Ave top Cuida bem Trata bem Paciência Que vai dar bom Continua manejando Continua cuidando Continua tratando Entendeu? Que O mesmo processo que você fazia Fora de muda Tu vai fazer dentro de muda Só que dentro de muda Tu vai tratar muito mais Do que você tratar fora de muda Vai dar o legume As frutas A verdura Entendeu? Sempre Moderando um dia sim Um dia não Ou todo dia Uma folhinha De chicória É ótimo Todo dia uma folhinha de couve É ótimo Entendeu? Folhas Vegetais É ótimo Legume Um dia sim Um dia não Entendeu? Vai ajudar Tu passando A pegar resistência Né? A uma força a mais Além da ração Que ele já Tem de boa procedência Claro Se ele tem Anotrópica Se ele tem Uma select Um halcão Uma ração Que tem Proteína Pra mim É melhor Anotrópica Eu só uso Ela natural O ano todo Só usa Poia Na temporada Pra dar os cantos E mesmo assim É daquele jeito A natural É o arroz E o feijão É a carne Do pássaro A poia É como se fosse Um docinho Petisco Entendeu? Então coloca Um potinho De natural Um potinho De poia E ele come As duas Dentro de temporada Pra ajudar A foguear Manter o fogo Esquentar O pássaro Fora de época Como não está Na época Igual agora Ó Um exemplo Meu trinca Tá saindo de muda Agora Tem a fazer um mês Tá saindo de muda Tá cantando De manhã Tem dia que canta Tem dia que não canta Daquele jeito Passa do temporão Mas tá ali Soltando as notas Detalhe Canta as quatro e meia Cinco horas da manhã Tá cantando Sete Oito horas Dá uma parada Tem vez que Canta direto Até meio dia Onze horas Dez Hoje mesmo era Começou Cinco e pouca da manhã Que eu vi Quando foi Nove Nove Um mês quebradinho Para descantar Não estava Mais cantando Porém Agora de tardezinha Era quatro e pouca Da cinco horas Começou a dar um escante Embaixo Ou seja E de vez Quando ele faz isso Mas nem sempre Durante esse período Que a saúde muda Mas é uma árvore Que eu já peguei Assim Antes de fazer a muda Na minha mão Eu já peguei Assim Então Ou seja É um pássaro temporão Um pássaro complicado De lidar Quem não tem Muita experiência Sofre Com esse tipo de pássaro Porque fica agoniado Pô Meu trincaferro não canta Só canta de manhã cedo E aí fica o dia inteiro Sem cantar Ah O trinca não presta Ah Não sei o que Aí vem um candango Esperto Um amiguinho É o roleiro É o roleiro Um amiguinho Vai lá Pô Teu pássaro não canta não Teu pássaro não presta não Vamos mexer Um roleiro Vamos fazer o roleiro Tem um bom Ah mané Vou te dar um bom Uma máquina Canta direto Aí tu vai lá E cai no papo do amigo Aí se estrepa Um amigo com cabeça Entendimento Melhor que o seu Sabe o que teu pássaro é bom Tem cantoria bonita Valiosa Já viu Na temporada Cantando de cara Vai lá E pega fácil O teu Fácil 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 Tá ali Se tá botando ali O passarinho frio Aí tu acha Que passarinho A máquina Tem que cantar 24 por 48 O ano inteiro Direto Não é assim Tem pássaros e pássaros Casos e acasas Tipo assim Tem trincaferro crônico Que é o ano todo É bagulho doido Canta direto Não para Nem na muda Eu tinha aqui dois Aqui Vocês pesquisaram No canal aí Vocês vão ver Os amigos do grupo Tá ligado Tá ligado Passei até um Com o amigo Fernando Que abração Mano Tamo juntão Mano Levei lá Para um amigo Lá em São João Fernando Ele pegou A gente fez um negocinho Um rolinho Tá na casa do cara Cantando Tá lá Peguei da vida Com a máquina Aqui e dali Se vocês puxarem Aí É o pitbull Tem vídeo dele No canal É direto E aprontava Aqui na época do frio Rasgando tudo E ia direto Fazendo muda Cantando Tipo assim Um pássaro de muita horde Muito nervoso Por isso que O nome dele é pitbull Porque Quem conhece a ave Sabe Bicho nervoso É ele Quebra tudo De cara Só para levar a gaiola Bicho endoidado Se vê a gaiola vazia Mas acha que Que tem alguma coisa ali Já quer explicar Que a gaiola vazia Bicho maluco mesmo Doideira Ou seja É Como eu disse Tem pássaros E a pássaro Entendeu Pássaro temporão Que é devagar Que vai ficar igual o meu Quem não está entendendo Quem não conhece Quem não entende De trinca Vai sofrer Vai penar E quem entende Vai pegar na boa E ó Vem Que a TV atuando Vem Que na temporada Tu é meu Entendeu Mais ou menos isso aí Vai chegar a temporada Vai cuidar Vai tratar bem direitinho Quando passarinho aprontar Esquece Vai dar reto Vai dar bom Entendeu Aí aquele pessoal Pô Eu herdou Comigo não cantava Só cantou Quando eu peguei no roubo Depois para ele cantar Agora na mão do amigo Está cantando O que você fez para ele cantar O cara não fez nada Só botou ração boa Alimentação Né Fruta Verdura Legumes Trato normal Do trincaferro Passarinho abriu Esperou o tempo da ave Passarinho abriu o tempo dele O que ele fez para cantar? Fez nada Ele só teve o que o ex-donado não teve Paciência Esperou a ave atuar Ia saber que a ave era boa Esperou e pegou Então É isso que acontece No meio de muitos Passarinho Pega um colheiro bom Tizil bom Canário bom Tico-tico Xanchão Passarinho para de cantar Está na muda Fazendo muda Aí passa barato Não tem Bicho só de muda Não cuidou direito Do bicho Deixou o bicho Largado com água suja Cheio de cocô na ganhola O bicho faz a muda Vem Sai da muda Não canta Aí pensa que o bicho é tralha Ah é tralha Peguei cantando Não quer cantar Vou tá pra frente Aí o cara vem Paga 100 reais 200 Pão leva Trata Limpa Cuida direitinho Pra tomar banho de sol Banho de banheira D'água de manhã cedo Todo dia Dá um passeiozinho Vá ali na padaria Com um pompom Vai na tendinha Ali perto da casa dele Pra dar uma volta Leva no martinho Pra bota os capimzinhos Bota um trato De maneira fruta Um legumezinho Um negocinho Daqui a pouco o bicho Tá tardinho Boi Tá tardinho Boi Pichichau 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 Nós colheram Cochinha de puxada De passeio Começa a cantar Entendeu Os pássaros vão cantar Tratou Cuidou O pássaro vai Abre canto No tempo dele Entendeu Às vezes o pássaro Sai de muda Mas tá na muda De bico Sai da muda De pena Mas tá na muda De bico Ou seja O cara não vê isso Não enxerga Aí O que acontece Dá ruim Dá ruim Então rapaziada Temos que prestar Bem atenção Só o de muda Não tá cantando Olha a época Mês de maio Junho Julho Não é época De trincaferro Tá cantando 100% Se o teu pássaro De temporada Ele vai cantar Na temporada dele Em agosto Em dia Ele começa A soltar a nota Entendeu Agora tem muito Trincaferro Que tá cantando Fora de época Que é na época Do frio E rola os torneios E rola a baderna No frio Assim Torneio não Baderna Torneio rola Só na temporada Agosto De setembro Já começa Os torneios Agora Baderna é o ano todo Porque Tem baderna Que é igual torneio Marcação Troféu Eu tenho aqui Troféu Do meu aqui Que leva na baderna Entendeu Então tipo assim A baderna é o ano todo Você leva o passado De um ano todo Se teu passado Era da época Do frio Tá prontão No frio Igual o pitbull Eu levava na época Do frio Pra dar uma puxadinha Mas eu não gostava Mas levava Uma brincadinha Mas não era toda semana Não Pô mas toda semana Não Uma vez na outra Na morte Eu levei ele no frio Pra brincar com ele Na baderna Ganhei o troféu Tá ali Eu levei eu saí de baixo Também Mas não Direto Igual Passei pro meu sobrinho Sair de baixo Meu sobrinho Todo final de semana Tava no torneio Com ele Na baderna Ganhando troféu Adoidado Entendeu o passarinho Acho que Diz ele Foi por oito Ou foi por dez Dez mil Dez mil Dez mil Oito mil Nossa Fez um jogo Durar pergunte Zil Mas não sei quanta De peça E um dinheiro Com o novo De oito É dez mil Passarinho Foi pra região Dos lagos Pra você ver E eu botei Barato na mão dele Barato 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 Porque eu tava Sem tempo Não tava Tendo tempo De Andar com o passarinho Não tava Tendo tempo De puxar o passarinho Na rua Passarinho Era passarinho De Badernar De brincar Passarinho Pra tu tirar a onda Pra tirar a onda Não corria Mesmo frio Era passarinho Que aguentava a cor Ali com dez Vinte Do lado Colado Se deixasse o dia inteiro Era o dia inteiro Passarinho Da pica Vamos dizer assim Pica Brabo Foi embora Pitbull A mesma coisa Passarinho Nervoso Falta levar a gaiola O Etakuro Firme Cansei de botar Os dois Tem vídeo Ali no canal Dele e do Sai de baixo Cantando De cara Praticamente o dia inteiro Não achei dele Sem a melhoria Do meu outro Sobrinho Aí ele passou Pra mim No boiadeiro Que eu tinha Aqui Aí eu Passei pra ele O boiadeiro Peguei o dele Aí a gente fez Um roubo Só porque Só que antes De ele passar pra mim Ele trazia o passarinho Quem morava na casa de cima Ele morava em cima E morava em baixo E o bicho Amanhecia marretando Nessa hora Eu estava cantando Na cara dele Com a luz acesa Aí ele deixava aqui Na parte de baixo Aqui Praticamente colada As vezes a gente botava De colada ali Sete horas da manhã Oito horas Botava de cara E deixava Só que nove horas Eu saia pra trabalhar O bicho continuava de cara Meu irmão Era ele sair de baixo Ó o patô da obra O dia inteiro Cantando de cara O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Chegava pra almoçar Uma hora O bicho tava cantando Ninho dos dois Três sete da manhã E eu deixava Esquentava não Mas não era todo dia Uma vez ou outra Fazia isso Pra treinar o bicho Pra entender O potencial Da ave Meu irmão Eu vi que o dos dois Era brabo Falei não Tem que pegar Esse trancar ferro Aí gostou Do meu boiadeiro Falei Peguei o pitbull Só que aquilo Né rapaziada Eu não criava legalizado Eu não tinha registro Eu não tinha nada Vocês viram aí No meu canal Tem vários pássaros Canários Tico-tico Tem vídeo De vários bichos Aí Sabiá Só que eu não tenho registro Não tinha registro Agora eu tenho registro Como eu tenho registro Agora Então eu só tô criando Legalizado Que é o Curió Que tem registro E meu também Café roboiadeiro Que tem registro O resto Só o Merro Que não tem registro Ainda Mas Não tem nem como Botar registro nele Tipo assim Porque Um pássaro velho Adulto Já tá comigo Um bom tempo Desde 2016 17 Por aí Eu tô no tempo Uma casa Pássaro que veio Novo pra cá Me apeguei a ele Se apego a família Não tem como soltar ele Então ele tá aí Se um juiz Vamos resolver Bater aqui Vai levar ele Mas aí eu vou fazer Covardia Porque eu vou levar Um pássaro que Já tá muito tempo Na família Na casa E vai soltar como? Vai sobreviver Entendeu? O certo é deixar ele aí Né? Mas aí Não queria saber Se eu levar lá No estatuto dele lá Vamos fazer covardia Vai querer me aplicar Muito e tudo Dependendo da situação Não vai deixar o que der O passo Vou deixar lá Não vai Deve vender Trocar Sei lá O que eu vou fazer Tem gente que é safada Mas nem todos Né? Vou generalizar todo mundo Mas tem gente que sabe Como é que é Tem muitos aí Que pega passarinho Na pista E vende pro outro Tá complicado Mas caso e a caso Como eu disse Então rapaziada Tá aí Enquanto estiver vivo Aí Tá cuidando dele Tratando Canta aí direto Tá fazendo muda também Mas continua cantando Devagarzinho Mas tá cantando É devagar Mas tá Fazendo muda E desse jeito aí Então rapaziada E o trinca tá aí Saindo de muda Tá desse jeito Altos e baixos Então Atividade Se tu tem um trinca ferro bom Segura Cuida Trata Seja paciente Tenha paciência Que a paciência é tudo Rapaziada Que eu passo ali Com a sua ave Cuida direitinho Porque você Tem uma ferramenta Boa na mão Mas bem Você não sabe Leva na rodinha Na baderninha Você ganha um troféuzinho Pá Esquece Entendeu Eu Os meus eu coloquei Como eu não citei O meu eu coloquei Barato Fora Tudo barato Porque Como eu citei Eu não tinha registro Então Eu Me registrei Adquiri aves Registrada Entendeu Com documento Pelo Ibama Certinho E Estou nessa peleja Aí Passa Do registrado É caro Para cacete Se tu for Comprar Na casa De aves Esqueci Não Ah Não Rio Na Tijuca Tem uma loja Loja Pássaros Forte Lá Tijuca Meu irmão O canário Da terra É 2 mil 2 mil 2 mil 500 Pô Amazou Um 3 Um galo De campino Um cardeal 4 mil 5 mil Você tá doido Rapaz Coleira 2 mil 3 mil Coisa de louco Coisa de louco Mesmo Passa do registrado É muito caro Rapaziada É complicado Só se você pegar De alguém Que pega em rouco Que farrou E que vive de rouco E tu vai conseguir Pegar mais ou menos Barato Porque se eu comprar Na casa de ave Registrado Ou no criatório Registrado Vai pagar o preço E é só o galo É pouco não São poucas pessoas Que criam Legalizados Que tiram Filhotes em casa E vendem No preço acessível De 500 300 Até mil reais Dependendo da ave Entendeu? Que perto de casa Também tem um criatório É 3.500 Filhotes de trinca-ferro Ou seja Com dias de vida Você nem sabe Se vai dar bom Se vai dar ruim Ou seja Complicado Entendeu? Criar legalizado É complicado Pode até pegar Aí barato Aí de um criatório Tá começando agora Tem Farralte Desfilhotes E vende rápido Pra acabar também Que não é um criatório Vamos dizer Não é um criador É criador amador No caso Não é um criatório Comercial É um criatório amador É um amador Em vez de ter mais barato Mas mesmo assim Tem muitos amadores Aí que estão Empurrando a faca Ou seja São poucos que vendem No preço bom E quem vende barato Tem que desconfiar Porque alguns são Verdadeiramente sim Bom Outros não Outros Pega o pássaros Pega o pássaro da natureza Botar nele registrado Não pega o pássaro E porra E falsificado É complicado Tentar a atividade Então rapaziada É Vamos lá Vamos Então por esses motivos Registrado Registrado Dentro de casa Dentro de casa Sozinho Sozinho Para ficar Sem cantar Direito Dentro de casa Só canta Só sai para cantar Quando vai para roda Para o torneio Aí vai Rájiga Chega Rájiga A escuta E o outro fica doido Fora isso Está ali na fêmea Quando não tem fêmea Está sozinho Dentro de casa Depende Da pessoa Que está criando Aí do trinca-ferro Se é de fêmea Ou sem fêmea Então Vamos lá Porque trinca-ferro O pássaro não precisa De estar botando fêmea Mas tem gente que coloca Então Costuma Bicho Mal pra caramba Então rapaziada É puxado Trinca-um-pássaro De muita fibra Então Nem precisa de fêmea Porque a fêmea Sai para botar fibra A ordem do pássaro O pássaro já tem ordem Para que fêmea Né Não tem necessidade Mas enfim Tem gente que bota Fazer o que Tem pássaro Que é casado Aí já é diferente Depende da fêmea Para segurar a ordem Para destravar ela Com a tira da fêmea Então É isso aí rapaziada Se você quer Do trinca-ferro Cuida direitinho Trata bem Entendeu Está fazendo a muda Deixa fazer a muda Deixa ele guardadinho Ah Cuida Bota fruta Legume Com o melhor que você tem Paciência Espera o tempo dado Não fica mexendo Na garola direto Não fica mexendo direto Deixa encapadinho Está esfriando a noite Deixa encapadinho Dá para deixar encapadinho agora Durante a noite Então durante o dia também Não está tão calor Encontrava antes Está sim Calou no sol Mas na sombra está fresco Então Aqui o curio está na muda E o merro está na muda O curio está encapadinho Nem mexe direito Quanto que eu limpe a gala dele Botei comida Água Fiquei para tomar um banho de sol Ali Botar um banho de banho Dá para limpar as penas Para ficar bonito Porque o curio aí Precisa de tomar banho Para ficar feia Não é igual Para os demais pássaros Que a pena ainda continua Bonita Não sem banho O curio sem banho Fica as pés Pro mais toda Empinada Espichada para fora Assim Então Fica feio Então ele tomou banho Ficou bonitão de novo E o pro mais Alisou Acertou né Então está na muda Quietinho Caindo pena E vamos que vamos Então rapaziada Deixa aquele like Para fortalecer Você que assistiu Até o final Maneja isso aí Simples Não tem mistério Sempre vivo Paciência É o segredo E a boa alimentação O teu pássaro Vai cantar no tempo Se ar Só esperar Valeu Vamos parar de ser ansioso Com as nossas aves Que no tempo delas Ela vai abrir E é só alegria Rapaziada Valeu Tamo junto Forte abraço Até a próxima Tô voltando com o canal Hein